Os 15 tabletes de maconha prensada estavam escondidos no para-choque deste veículo Citroën C4 Palas que veio de São Paulo. Após receberem uma denúncia anônima, policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal montaram um cerco na BR-101 e abordaram o veículo. Nós tínhamos informações de um carro que viria de São Paulo com armas. Então foi montado um cerco na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal esse carro foi interceptado e nas buscas desse carro dentro do veículo foi encontrado 15 kg de maconha. O pessoal veio de São Paulo esse carro. Em depoimento, os três suspeitos, identificados como Cirilo Miguel da Silva, de 33 anos, Vitor Pinheiro Moraes, de 26 e Claudiana de Oliveira Dutra, de 24 anos, disseram que receberiam R$ 4 mil para deixar o carro com a droga em um posto de combustíveis da cidade. Mas o plano não deu certo. O trio foi ouvido pelo delegado de plantão e autuado por tráfico de drogas. Em seguida, eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.